Ultimamente as duas pessoas que estão mais em evidência no nosso país, né? Eu acredito que existem... o mundo inteiro tá olhando pra eles agora. Um deles sou eu, companheiros e companheiras. Serginho Grosman, boa noite. Eu vim aqui pra vocês fazerem a minha numerologística. Tens entenderam quem é, né? O Lula. Eu acho que eu lembrei um pouco. Lembrou um pouco. Ah, bruxa. Luiz Inácio Silva, né? Hoje ele é conhecido como Lula, né? Ele teve uma transição, isso é importante até falar, porque ele teve uma mudança de nome, né? Ele incluiu, de uns anos pra cá, quando ele ficou muito conhecido como Lula, então ele incluiu Lula no nome. Mas ele nasceu como Luiz Inácio da Silva, né? Então, o Luiz Inácio, ele traz uma energia onde é aquela ideal, do que as pessoas começaram a acreditar no ideal. Uma política ideal, né? Por quê? Porque ele traz um movimento como ele, ele traz pensando no outro. Trazia. Trazia, no nascimento, né? Ele traz pensando no outro, só que ele tem um conflito, assim, a gente tava falando diferente do que a pessoa é e o que ela mostra, muito grande. Porque ele trazia esse olhar pro outro, pro outro. Mas as pessoas viam que ele olhava pra todo mundo. Porque as pessoas viam dele que ele olhava pra humanidade. Mas ele só tava olhando pro outro. De forma, vamos dizer assim, menor. Trabalhando um sentimento, um relacionamento, começando a perceber que existe algo além dele. A preocupação dele, no início, quando aparece o nome Luiz Inácio Silva, esse nome traz o seguinte informação. De que ele se preocupa, que a alma dele quer conhecer o outro. Ele se importa com o outro. Tem um sentimento de, realmente, de amor pelo outro. Porém, a personalidade não tá falando do outro singular. A personalidade tá falando dos outros. Então, o conflito fica entre o estudo. O conflito do Lula, nesse primeira fase, que eu vou dizer assim, duas fases. Vamos dividir antes de incluir o Lula no nome, depois. Então, nessa primeira fase, o conflito dele era o estudo. A percepção da evolução. Da evolução como ser humano. De estudar, de se capacitar. Um movimento que você... Que aqui não aparece. Aparece ele em dois momentos. Ou é você... Relacionamentos. Lidando com relacionamentos. Ele queria se relacionar. Então, foi assim que ele construiu a vida política dele. Girando relacionamentos. Aí você vê lá como sindicalista. Toda a história dele ali, no princípio. E falando pra humanidade. Então, é o cara que se relaciona muito bem e fala pra todo mundo. Se relaciona muito bem e fala pra todo mundo. Inclusive, né, Lauro? Ele, nessa primeira fase, aquele talento que a gente falou que está guardado e que a pessoa mostra nos momentos de dificuldades. O dele era materializar. Só que era materializar vindo de uma energia de guerra. De revolução. E isso condiz muito com o início também. O revolucionário, né? Ele é conhecido como revolucionário. Quando eu era pequeno, a gente tinha medo... Meu pai tinha medo de voltar no Lula e ter guerra. É. Não voltar nesse cara não, que vai ter guerra. Lembra disso? Não. Ele traz... Esse movimento, ele está ligado a essa energia da guerra. Falavam que a Inés era doida. O número da guerra é o número 13. Todas as guerras que aconteceram no planeta tem esse número. Você vai embora de quê? De avião? O que você vai pra casa? Só pra saber. Não vai ser de avião, não. Fazer igual o de horicópios. Então, é associado a essa energia. Até a cor. Você estava falando de cor. O vermelho, né? Cor. Sangue. Então, quando ele inclui o Lula, o que ele traz ali? Ele traz uma percepção de família. Olha só. Família, ele teve três casamentos, né? Onde ele fica com a Marisa mais tempo. Se estabelece ali com a Marisa vários anos. E... Só que ele traz um conflito aí, né? Quando ele faz essa mudança. Porque já a energia que ele traz com ele é essa família. Só que vindo de um movimento, ele diante da evolução. Ele pensa mais nele do que na evolução. Então, a família, tipo, vem como uma busca pra ele solucionar esse movimento negativo. Né? Onde ele pensa muito mais nele do que na evolução do mundo e das pessoas. E da própria família? E traz um conflito em relação à liberdade. A liberdade é um dos maiores conflitos humanos das pessoas que têm poder. Porque a liberdade é o direito de fazer. Então, o dinheiro, por exemplo, para a Anitta. Que a gente estava citando. Ela pode fazer o que ela quiser. Mas tem um monte de coisa que se ela fizer, e outros fizeram, não deu certo. Você pega a história da Amy Winehouse. Pega a história do chorão. Pega a história do líder do Nirvana. Eram pessoas que usaram a liberdade para coisas que não foram produtivas para a vida deles. O poder fazer. É. Esse poder fazer. Então, ele traz esse poder fazer o eu na frente da liberdade. Então, o egoísmo na frente do poder. E traz também o egoísmo na frente do amor. Por isso que você vê nos vídeos que circulam na internet, ele falando que... Ah, eu falava números. A gente achava bonito falar esses números e falar disso, das pessoas. Ele manipulava um pouco os números. Para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção, exatamente. Ele tem um poder muito grande na fala. Tem mesmo. E ele é extremamente poderoso. É como se ele tivesse um super poder em relação à fala. Ele consegue materializar, fazer as pessoas que estão ali ouvindo ele, né? Inclusive, né? Ele traz esse poder. Aceitarem as informações que ele traz com muita facilidade. E ele traz esse poder fazer na medida que ele evoluiu o relacionamento com o outro na primeira fase, né? Então, as pessoas veem ele como família, mas veem pela comunicação. Não pela prática. Pelo que ele fala. Porque ele muda, ele traz esse direcionamento para a família. Olha só. Quando você pensa no Lula. Que Lila. Você pensa no Lula e nos filhos, na esposa? Você lembra de alguém? Não. Agora, tá. Não é defendendo, não. Mas quando você pensa no Bolsonaro. Você já não lembra da esposa? Problema com os filhos ou não? Mas você já vê o Bolsonaro mais como uma figura de representante de família. Eu não consigo ver o Lula como um cara de família. Se parece que ele é o Lula, é o Lula. Ele é uma pessoa só, tá ligado? Exatamente. Porque o que ele mostra é uma coisa. E essa família, ela não vem no Luiz Inácio Silva. No Luiz Inácio Silva vem o que? Vem o... Relacionar-se. Com o outro. Esse outro são todos. São todas as pessoas. E a humanidade. Então, é o relacionar-se com a humanidade, com as pessoas. Então, o eu... O eu é muito fraco. O outro, ele nem existe. No Luiz Inácio Silva, a mulher não existe. Pra ele. A mulher, a percepção de mulher é uma... É algo como se fosse um... Uma... Segundo alguns números, tá? Não conheço o Lula. E qual os números dele? Esse equilíbrio, né? Entre o pensar, o sentir, entre o racional e o emocional. Ele traz, a gente chama assim, biblioteca cósmica. Então, é como... O que é uma biblioteca cósmica? Eu vou explicar pra ficar mais fácil. São lições que um ser humano vai aprender na Terra. Então, a pessoa encarna pra aprender algumas coisas. É uma escola, né? O planeta. Segundo Pitágoras. Então, o número um seria o eu. Aprender de si. É se desenvolver como ser humano. Número dois é aprender do outro. Entender que o que você é, não é o que o outro é. Que o que você sente, não é o que o outro sente. Que existe a energia feminina também. Porque aqui também faz referência à criação do universo. Então, também como homem. Mas faz referência a Adão, por exemplo. Ao Sol. E a mulher, a Eva, a Lua. Que é a mesma energia. Digamos assim, seria o mesmo espírito de criador do universo. O homem e a mulher ali. Tanto é que na história de Adão, ele tira a Eva da própria costela. Então, a Eva seria Deus também. Segundo Pitágoras aqui. Segundo a história da criação aqui. E aí, o três é os filhos. A expansão dos dois. Um, dois, vem os filhos. Os filhos já vêm dentro da necessidade de materializar. De construir casa. De realizar a vida. A continuidade da vida. O cinco é a liberdade. Quando você consegue construir as coisas, você quer ter liberdade para ir e voltar. Para conhecer, desbravar. O seis é a construção mais efetiva da família. Como estrutura familiar. Onde você desenvolve o amor. O sete, a ligação espiritual. O conhecimento como fonte de realização. O oito. Sentir-se satisfeito. Então, é a necessidade de satisfação. O oito, para alguns, representa o dinheiro. Por quê? Porque é o cara que realiza. É o poder de realização. É o oito. E o nove é a humanidade. É como se fosse... O um é Deus em mim. O nove é Deus na humanidade. É aquela pessoa que consegue esquecer um pouco de si para os outros. Todo aquele cara que você vê que é hippie. Que vai trabalhar com comida. Eu quero plantar comida para as pessoas. De pôr a mão na massa. De movimentar. Esse cara geralmente é nove. É o cara que tem a força da alma a nove. Então, o Lula, ele não tem o dois. Que seria a mulher. Seria o outro no sentido mais próximo. Então, vai. Se inscreva no canal. Vamos se inscrever no canal. Aperte o sininho para você receber as notificações. As notificações. Até a próxima. Jumur.